Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Legendas Pedro Ribeiro Carta Colô de barco, o jiu de sarco Pesindo que o senhor não é mesmo parar Meu pai rolo no ar, o jiu de sarco forando e ficando pra ter vergonhado Tá a bate-paca, testandoเล lubado Coelho de barco, o jiu de sarco forando bu bareco Colô do ar, o jiu de sarco forando e ficando pra ter vergonhado Tá a bate-paca, testando어를 dêner um arco Cadê seu ręcão, bude fait passando futebol Sena atleta o b utido 많이, ser retomée Colô de barco, o jiu de sarco forando e ficando pra ter vergonhado Ninguém nos afasta a rosa, pra não falar do sal E quem é a vontade, a boa família, pra rapaziada, seu rei ao viver E logo na entrada, a velha da tua, boa Toda criança, a velha da tua, valeia Todo teu corpo, todo teu emprego E quem conhece, o que é ser que a gente A comunidade, a cidade, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo E quem é a vontade, a boa família, pra rapaziada, seu rei ao viver E logo na entrada, a velha da tua, boa Ouendo a minha sala, a velha da tua, vai doma Tô ao salto verdadeiro, meu Deus, o que é ser que a gente A comunidade, o sala, o segundo do emprego, o mundo Fica entre a rua 4, o quarto, czyca, bojo, que é sal do giro A comunidade, o sala, o segundo do emprego, o mundo A comunidade, o sala, o segundo do emprego, o mundo A comunidade do Sábado é o segundo domingo do mês A comunidade do Sábado é o segundo domingo do mês A comunidade do Sábado é o segundo domingo do mês É isso aí, rapaziada Quando eu tô achando a tia, olha a Bahia agora Veja lá mesmo Eu sou o nosso, agora eu vou pro Pagelistão Vamos lá, o Sábado é o segundo domingo do mês Vamos lá Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Bahiana, Bahiana, Bahiana Me perdoa no lugar, olha a mesa lá dentro Faz o meu coração pra lançar, tá no trancado com a vida É isso aí, meu coração pra lançar, tá no trancado com a vida E aí, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira Ê, Bahiana, que entra na roda e levanta a poeira E, baiana, quer uma vaga levanta a cueva E, baiana, quer uma vaga levanta a cueva Ê, baiana, quero ver, da raça-feira Ai sim, meu céu desabou, meu mundo caiu Meu céo desabou, meu mundo caiu Verdinha de amor, você pode crir Ação de chorar, o amor, que te amou Meu céu desabou, meu mundo caiu Melhado o tempo, chamei ninguém, filho Foi briga de amor, você pode crer Cansei de chorar o amor que eu tinha por você Eu sei que o mundo dá votas, você pode crer Se o mundo me fez chorar, amanhã eu nem sei Só sei que cansei de desilusão Agora só quero coitar do meu coração Só sei que cansei de desilusão Agora só quero coitar do meu coração Lau, la, la, ya 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 Meu céu desamou O mundo caiu Ligando quem foi Chorei em ti Comiga de amor Você pode vir Eu sei de chorar o amor que eu tinha por você Meu céu desaboleu, meu corpo caiu Velhado quebrou, chorei ninguém viu Foi briga de amor, você pode crer Eu sei de chorar o amor que eu tinha por você Eu sei que o mundo não vai, mas você pode crer Se eu tiver que chorar, amanhã eu vencer Só sei que cansei de desilusão Agora só quero cuidar do meu coração Só sei que cansei de desilusão Agora só quero cuidar do meu coração Música